Eu moro em Helena, que é subúrbio. E tem um bagulho que quem nasce no subúrbio, periferia, tem que aprender desde cedo. Antes mesmo de aprender a ler ou escrever, é super importante para a nossa sobrevivência. Nós temos que aprender a diferenciar o que é fogos do que é tio. Tem que aprender. Eu lembro até hoje, meu tio chegou pra mim e falou Moleque, senta aí que eu quero falar um bagulho sério contigo. Aí eu sentei, falei, fala tio. Ele, quero falar um bagulho muito sério. Falei, vou parar de comer a vizinha, relaxa. Aí ele, não é isso não. Hoje eu vou ensinar a diferença entre fogos e tiro. Fogos tem eco. É assim. Tiro é seco. É assim. Aí eu olhei pra ele e falei, Uau, que ajuda. Se tiver um tiro no túnel, fudeu. Ano novo então nem se fala. É uma putaria generalizada na minha sala. Como eu moro com a minha mãe e com a minha avó. Aí fica a minha avó. Isso é tiro. Aí minha mãe, não, isso é fogos. Minha avó é tiro, mamãe. Não, é fogos. É tiro. Minha avó é fogos. Minha mãe, é tiro. Minha avó é fogos. Minha mãe, é tiro. Agora é fogos. Agora é tiro. Do nada, é que o meu chibarro olha pra mim. Garoto, vai lá na rua ver o que que é. E eu falo, ô mãe, pra que isso, mãe? Tô comendo meu pernil aqui, na moral. Não precisa. Garoto, vai lá na rua ver o que que é agora. Eu falo, ô mãe, tô vendo o show do Roberto Carlos. Não precisa ir lá na rua. Garoto, vai lá agora. Mete a mão no chinelo aqui. Eu falei, porra. Agora que a senhora falou que é educação, eu vou, né? Mas eu quero que a senhora saiba de um negócio. Se eu não voltar daqui a três minutos, é tiro. Porque o bagulho é louco. Quem nasce no subúrdo tem que aprender que não tem que ter medo das paradas. Se a gente tem medo das paradas, a gente não vai pra rua. Mas tem um bagulho que eu tenho muito medo. Muito medo mesmo. Mais medo que morrer. Eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho medo de estar andando na rua, na rua, à noite, sem ninguém. Uma rua deserta. E escutar atrás de mim um barulhinho de moto. Pra que é isso, senhor? Início do mês, senhor. Não faz isso comigo, não, senhor. Aí o cu já trava aqui, ó. Se eu soltar um pedo, eu explodo. Aí eu vou dar mais uma olhadinha pra conferir se é a moto que você faz assim. Tem dois malucos na moto. Ai, Jesus. Com certeza, entregar pizza e ser maluco no volto. Não faz isso. Aí já dá aquela puçada forte aqui, assim. Aí você dá mais uma olhadinha, confiante. Você olha de novo. Aí você olha. Porra, o de traxa de boné barreto casaco do Flamengo. Porra, o de traxa de boné barreto. Porra, o de traxa de boné barreto. Porra, o de traxa de boné barreto. Aí nesse momento eu faço o que qualquer outro homem faria nessa situação. Com o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só eu preciso de ti, senhor, vem logo, aumenta o dízimo, senhor, pelo amor de Deus, eu preciso de ti, ó pai. Aí, de repente, você vai sentindo aqui, ó, você sente um geladinho na nuca aqui, ó, aí você fala, perdi, o maluco perdeu, se mexeu, aperta o gatilho, a minha vontade é falar, é, então aperta, aperta, porque se sair com eco é foco, não é, meu irmão, ele é louco, ele é chocado, eu sou maluco bravo, sacou, isso aqui é o maluco que tá andando na rua.